Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Ai, que tédio. Onde você vai, Mi? Vou assistir alguma coisa no meu quarto. Ok, então. Não fui eu. Eu já passei dessa fase. Onde eu tô? Oi, Mika. Eu reconheço esse som. Ai, sério isso, sistema? Tá, onde é que eu tô agora? Você está no universo de You're Not My Alpha. Sério isso? Ah, pelo menos eu não tô em um anime ou algo do tipo. Isso que eu tô sentindo atrás de mim não é o que eu tô pensando, né? Eu tenho uma cauda. Olha pelo lado bom. Você é um gato. Eu te odeio. Também te amo. Vai, fala logo. O que eu tenho que fazer? Nada demais. Só faça algo aí e entretenha seus inscritos. Na verdade, seja você mesma. Tenho uma surpresa pra você. Boa sorte. Suspeito. Ah, tudo faz. Não é como se eu estivesse numa escola. Vou por aqui. Ele... É realmente o Keizuki? Eu não tô vendo coisa, né? Ai, ai, ai. Quem você pensa que é pra... Desculpa, moça. Eu não queria te derrubar também. Ah, ah, ah... Essa menina... Desculpa aí, galera. Eu não tava prestando atenção. Você... Quem pensa que é pra me derrubar? Olha, desculpa mesmo. Foi um acidente. Garota estúpida. Vê se não mexe comigo de novo. Eu sou o Alpha aqui. E posso acabar contigo. Que idiota. Verdade. Ele não precisava ser grosso. E você também? Eu te derramei também. Tô sim. Eita, você machucou o joelho. Ih, tá mesmo. Sobe aí. Eu te levo pra enfermaria. Não precisa. Só sobe, eu tô cansando. Prontinho. Agora eu vou só te dar um atestado pra aula. É pra você também, mocinho. Eu tô sem papel. Então vou buscar na sala dos professores. Esperem por mim. Eu volto rapidinho. Pode deixar, tia. Alguns minutos depois... Tá se sentindo melhor? Sim, valeu por me trazer aqui, Keizuki. Como sabe o meu nome? Eu ouvi alguém te chamar assim antes. Quem? Não lembro bem. Enfim, obrigado de novo. Bye. Espera. Será que ela também tem aqueles sonhos? Ou foi eu fugir? Ah! Onde eu tô? Você poderia explicar o motivo do atraso, senhorita? Ah, eu tô na aula. Poderia avisar antes de me teleportar ao sistema. Eu tava na enfermaria, prof. Entendi. Pode se sentar, senhorita. Não tem um lugar na frente. Senta atrás da Ângela. Mas eu sou cega, professor. Ok. Como que o Keizuki chegou mais rápido que eu? Oh, Tremucrassi! Agora que tá todo mundo aqui, podemos continuar. Quando ela chegou aqui? Para de me olhar. E se eu não quiser? Eu não sabia que estava tão encantada com a minha beleza. Que beleza? Para de enfrentar. Eu quero prestar atenção na aula. A gente não tá flertando. Não estamos, Keizinho. Eu... Não importa. Só calem a boca. Como sentir saudade de provocar o Keizuki? Depois da aula. Qual é? Vocês nem ao menos estão me escutando. Você só fala bosta. Ah, é? E o que você tava pensando que era tão interessante? Por que tá vermelhinho, Lucas? Eu não tô corado. Será que ele tava pensando em alguém? Pelo silêncio dele, parece que sim. Talvez ele achou alguém que goste. Eu não tô gostando de ninguém. Certamente não vai negar em fazermos mais uma aposta, né? E esse... Também vou fazer uma aposta. Vai ser as mesmas regras de antes? Exatamente. Você conquista a mina e faz ela gostar de você. Lembrando que você não pode gostar dela de volta, hein? Como se isso fosse acontecer. Tá legal. Quem é a mina? A primeira mina que chegar por lá. Oi, Keizuki. E aí? Você conhece ela? É, ela é uma amiga. Então, acha que pode escolher outra mina pra fazer isso aí? Claro. Não. Qual é, gente? Vocês vão brigar. Enquanto isso... Eu tô sozinha. Sistema! Sistema! Aí! Eu não sou surdo, tá? Fala logo o que o Keizuki tá fazendo aqui. Calma aí. Não precisa dessa agressividade. Fala antes que eu me arrependa e puxa o gatilho. Ok, ok. Eu falo. Mas guarda essa arma antes que alguém te veja. Eu prometo, ok? É bom você me contar mesmo. Para! Conta logo. Calma, madame. Depois que você faleceu, Baji, o anime boy, fez um contrato comigo. Como assim? Ele disse que queria ver você mais uma última vez. Keizuki, seu idiota. Como que é esse contrato, Sistema? Ele teve que te dar alguma coisa? Não. Só tinha uma condição. Ele perderia as memórias. Era mais uma questão de cuidado, né? Se ele ficasse com as memórias, então esse universo poderia colapsar. Entendi. Então ele não se lembra de mim. Ei, apesar dele não ter as memórias, o coração dele ainda se lembra. Não viu o jeito que ele te olhou? É claro que os sentimentos dele ainda estão lá. Valeu, Sistema. No problem, lady. Sem problema, senhorita. Agora vai lá e aproveita o tempo com seu homem. Mas Sistema, eu realmente não tenho que fazer nada de especial aqui. Se você aceita uma dica, eu falaria para tomar cuidado para não se apaixonar pelo Alpha. Mas você já é totalmente caidinha pelo Baji, então não me preocupo. Te odeio. Também te amo. Por que eu perdi o controle daquele jeito? Minutos atrás. Por que não? Não pode fazer esse favor para mim? Eu só não quero, tá? Essa seria uma ótima vingança pelo que aconteceu hoje mais cedo. Não! Para com essa aposta, por favor. Ela é uma pessoa importante para mim. Ela é mais importante que nós? Seus amigos? Não é isso, cara. Eu só não quero ver ela machucada. Eu entendi. Não vou prosseguir com a aposta. Valeu. O que foi aquilo, cara? Também me pergunto. O que foi aquilo? Foi a primeira vez que eu gritei com todas as minhas forças. Por quê? Por quê? Quando o assunto é ela, eu tô me descontrolando. Ela é fofa. Talvez por isso eu inconscientemente quero protegi-la. Ou eu goste dela. Não, não tem como gostar dela tão rápido. Ou tem? Por causa dela, o Benji ajuda aquela forma. Por que eu tô sentindo um friozinho? Ei! Para de rir, cabeça de melão. Não me chama de cabeça de melão, sua não. Ah, tinha me esquecido do porquê vim aqui. Me chama de anão de novo para ver se eu não te quebro na porrada. Me escuta, anão. De onde você conhece o Benji? Pra que quer saber, emo da Shopee? Só fala logo. Não te interessa. Me fala! Muito bem. Pronto. Agora não parece mais ter machucado o aberto. Mas poderia me dizer o que é que foi que aconteceu? Pra falar a verdade, eu mesma não sei como isso aconteceu. Quando eu percebi, os dois já estavam brigando. Ok. É bom que eles não se machucaram feio. Agora, eu vou ajudar o outro, pestinha. Quando você quer acordar, fala pra ele ir pra diretoria. Ok. Ok. O que você estava pensando quando fez isso, Keizuki? Seu idiota. Keizuki! 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 Mika! Onde ela... Agora eu posso ir embora, sistema? Pode sim. Eu já consegui o que queria. Mika! Oi, Keizuki. Por que a pressa? Você já vai pra casa? Me leva pra sua dimensão, ou qualquer que seja esse seu mundo. Como sabe? Eu pensei que o sistema tinha tirado as memórias dele. Eu lembrei de tudo. Ou o contrato com o sistema, ou os anos que passamos juntos, tudo. Me leva junto! Não posso. E a sua vida aqui? Sua família e amigos? Vai abandonar tudo por minha causa? Vou. Não quero viver em um mundo sem você mais. Não me abandona. Leva ele junto. Eu deixo. Ai, meu Deus. Você sabe como foi solitário depois que você se foi? Eu não quero sentir isso de novo. Ah, tá bom. Me coloca no chão, Keizuki. Não. Ótimo, passageiros. Apertem o cinto e segurem nas cadeiras. Na viagem vai ser longa. Finalmente em casa. Essa é a nossa casa? Nossa sorra no meu ouvido. Criadora, você finalmente voltou. Hã? Quem é esse? Ai, vamos dizer que eu expliquei tudo pra eles e quem era o Bagi. Nem que me deu uma preguiça. Como que vive tanta gente nessa casa? Nem é tanta gente assim. São só cinco, junto comigo. Pra mim, cinco já é muito, tá? Tô me sentindo estranha. Como assim? Olha, eu não sou mais furry. Ah, eu gostava quando você era uma gatinha. Você gosta disso, né? Tomou uma jabiraca. Rapositas do meu coração. Atenção à chamada na escola gacha. Comenta presente. Pra eu saber que você chegou até aqui. Vou dar muitos corações para vocês. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. E tchau. Acabou. Aproveite, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.